E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Já chega de deixar aqui o like, se inscreva se você chegou aqui e caiu de paraquedas. E hoje eu estou com um novo jogo aqui no canal pra vocês, que é o Splinterlands, né galera? Um jogo NFT. Pra quem não conhece esse jogo, galera, você vai precisar comprar somente a base dele, que custa 10 dólares, que fica em torno de uns 50 reais e 52. E assim você vai estar liberando as cartas pra você jogar, pra liberar ranqueada, pra liberar torneio. Você vai estar ganhando a moeda do jogo, que é o Cristal Escudo. Já estou com 2.680, que é equivalente a mais de 100 reais já. E também vai estar ganhando cartas e vai estar liberando todo dia pra ganhar num bronze, né? Você vai ganhar um baú da missão diária. Assim que você subir de elo por diante, ouro acima, você vai liberando mais baú no diário. E também vai estar recolhendo todo, quinzena, né? A recompensa de temporada. Pra mim aqui falta 7 dias pra estar coletando 7 baús, mas eu vou estar fazendo o que, galera? Eu vou estar murchando a avaliação. Vou tentar pegar um pratinha 2 aqui, um prata 3. E nós vamos estar abrindo de 12 a 15 baús. Mais ou menos isso aí. E aqui nas cartas, vai ficar as cartas que eu já possuído, né? Que eu ganhei. Então, tá aqui as cartas que eu já ganhei no jogo. E aqui tem o preço dela também, galera. Tá aqui, ó. 1,75 de dólar, né? Faz 2 dólar. E essas aqui são mais baratinhas, né? Essa aqui custa 26 de dólar. É uma decaída. Acho que custa até 40 de dólar. A 23 também caiu. O mercado sobe e desce, né? Como sempre. Ele nunca vai ficar fixo. Então, vai depender muito do momento de você querer vender ou não. Então, tem que ter muita calma com isso. E eu vou estar recomendando pra quem quiser comprar o jogo. Eu vou deixar o link na descrição, galera. E baixe aí pelo link aí. Vocês vão direto pra Play Store. Você pode estar jogando pela Play Store ou pelo navegador. Então, esse aqui é o vídeo meu de abertura do jogo, né? Eu vou estar aqui migrando, galera, com o emulador. Onde eu instalei o jogo dele pra mostrar pra vocês que ele se joga no mobile, né? Apesar que meu canal é bem focado, muito focado em jogos mobile. Então, vai ser muito bom pra galera que queriam, vamos dizer, quer tirar um dinheiro aí jogando. Prontinho. Estamos aqui, né? O emulador, como vocês verem, está ali tudo certinho. Vou voltar aqui pra vocês verem. Então, aqui, galera. Splinter Lens aqui, na frente. Vou abrir. Aí vai vir desse jeito, ó. Nem mudei o nome ainda, ó. Tá vendo? Play, Log e tal. Não mudei o nome. E aqui, quando você... Quando você comprar o Spellbook aqui, né? Que é o livro. Vai liberar, ó. Battle. Vocês podem estar jogando aqui, ó. Pratique. Pode jogar até o normal. Pode convidar amigo a jogar também. E pode estar vendo o tutorial também, vaso. Então, aqui é o Battle. É ranqueada. E aqui o Spellbook, quando vocês clicar, galera. Pra estar vendo aqui, ó. É... Aqui, ó. O que vão liberar pra vocês, ó. Dardcast. Cardpack. Inshop. Pra vocês ganhar carta, comprar, revender. Alugar a carta. Vocês podem estar ganhando a sua carta. Alugando também. Isso aí vai ter temas em vídeos mais pra frente. E... Muito mais, galera. Torneio, eventos. É... E aí por diante. Então, 10 dólares. Vocês viram que aqui, ó. Tá zerado, ó. Ele não tem como jogar ranqueado. Bloqueado. Tem eventos bloqueados também, né? Os Battle. Você pode treinar. Você curtir o jogo. Tá vendo essas cartas aqui? Vocês têm elas. Até no... Como é que fala? Na versão sem o Spellbook. Mas pra você jogar ranqueado, você precisa comprar a base, né? Que é o Livre. Tem guildas também. No futuro, a galera pode estar entrando. Você vai ganhar uma recompensa. E aí por diante. Então, vou voltar lá. No navegador. Se for baixar, galera. Baixe pelo link aí. Pra estar fortalecendo o canal. E também, galera. Tem isso, né? Cada um tem um... É... Se especializa com um criador de conteúdo diferente. Então, tem muitos, né? Mas eu resolvi estar gravando. Eu tô curtindo o jogo. E eu só gravo... Como é que fala? Eu gravo aquele jogo que eu estou curtindo no momento. Então, nesse momento, pra mim, está sendo... Está sendo esse jogo. E então, vou começar a fazer aquela... O inicial. E está buscando aí todo dia trazer um conteúdo diferente pra vocês. Então, se você curte o jogo, ativa o sininho. Vamos nessa. Voltando aqui, galera. Tem minhas cartas. Beleza. Aqui são as cartas que eu aluguei para mim, entendeu? Vai pra vocês verem. As cartas que eu alugo aqui, normalmente, diariamente, são esse cavalo aqui. Essa geleinha. Essa galinha. E esse é Goblin Mac. É bem baratinho esse Goblin Mac. O restante é um pouquinho mais caro. Aí, por diante. Você vai vir no mercado. Se você quiser alugar alguma carta, né? E vai clicar aqui, ó. Tem aqui, ó. Fogo, água. São... Isso aqui são os elementos básicos, né? Que eu nem cheguei a explicar ainda, mas eu vou estar fazendo uma varredura aqui bem simples. Vai ter... Como é que fala? Vai ter invocador de fogo. Invocador da água. E cada invocador tem suas cartas, entendeu? Vai ser bem tipo isso. Invocador da... 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 Natureza. Da luz. E death, que é da morte. Dragão. E tem as cartas neutras que você pode estar utilizando em todos os decks. Pra encaixar, entendeu? Então, é muito bom. Se eu fosse alugar essa galinha, ela tá aqui, ó. Para venda. Coloca aqui de alugar. Aluguel, né? Aqui é alugar. Clica novamente. E aqui nessa setinha, vocês vão clicar preço. Vocês colocam aqui, ó. Preço pra cima. Que é o que é o mais baixo. Tá aqui. Tá custando 3,18 deck. Então, ela tá aí custando um precinho... É. Tá razoável aqui, né? Tá no preço dela. Mas, às vezes, vocês acham mais baixo. Se vocês pesquisar. Vai de cada um. Da paciência de cada um, né? Vai também do seu dinheiro. Então, vou estar aqui completando o meu baú diário. E vou estar explicando também quanto eu jogo. Então, espero que ajude vocês. E vamos nessa, né? Eu deixei passar alguma coisa, galera. Vai ter mais vídeos. Tipo, eu vou tentar dar dicas pra vocês no baú diários. Pra completar mais fácil. Então, pode deixar suas perguntas aí na descrição. Dicas de vídeo que eu posso estar trazendo nos próximos dias aí. Então, eu... Olhando aqui, galera. 17 de mana. É o que eu vou usar nessa partida. E aqui tem todos os elementos. Regras. Não tem nenhuma no momento. E a última partida dele é o E. Que ele joga com deck de fogo. Ele usou o deck de fogo com mais um de mana. E... E usou um... E usou ali... É... Calterar dano mágico. Só pelo que eu notei, né? Um deck também de... Da... Zumbi, né? Vou chamar zumbi. Pode ser. Morte... Tá, tá. Então, ele vai variar esses dois decks aqui, ó. Ele pode vir com os dois. Então, vou fazer o quê? Eu vou com... Meu deck da missão. Não sei se vai ser uma boa. Mas eu vou arriscar. Se ele calterar dano mágico. Provavelmente não vai vir dano mágico nessa, né? Por que não vai vir? Porque tem pouca mana, galera. Dano mágico, vocês tem que ficar com um pouquinho mais esperto no 22 pra cima. Eu queria muito usar essas cartas aqui em um, mas não vai dar. Essa vez. Vou colocar a galinha aqui pra tancar um dano. Essa galinha, ela é neutra, né? Carta neutra. E também custa zero de mana. E ela é muito importante quando vir pouca mana pra vocês. Pra quem já entende um pouquinho do jogo, né? Aqui é mais uma apresentação, né? Sobre o jogo. É... Como é que fala? Um tutorial básico. Não... Aqui. Prontinho. Ela é cheia. Então, ele vem com dano mágico. É... Com pouca carta. E pode se dar bem porque eu não consegui vir com o NERF, né? Já levei um andar dele. A galinha tá com a primeira porrada. E deu ruim pra ele. Vai ser muito difícil dar bom essa aqui pra ele. Quando eu jogo um pouco alto, eu não sei se vai... Tá atrapalhando a minha voz, mas vamos ver, né? Então, nunca faça deck de... De mago com pouca mana. Tá isso aí, galera. Foi muito fácil. Foi ganhado dele. Ganhei aqui dois... Ganhei dois decks e seiscentos. Então, já tô ganhando três decks aí. Tá muito bom. Mais um completa a missão. E aqui tem, galera. Eu vou mostrar um pouco aqui. Compras. É... Isso aqui... Essa aqui eu acho que é o... Que é o spec que vocês compram. Que lança, né? De duas a seis semanas vai estar lançando novos packs. E tem outras paradas aqui que eu não conheço muito ainda. Eu sou novato no jogo. Tem as porções que a galera compra pra... Tá bufando o baú diário. Aumentando também, né? Só que agora tá um pouquinho caro. E tem até as skins do jogo também. Quem quiser comprar, né? Não olho pra esse lado. E aqui também tem outras coisas que eu não entendo muito ainda. Que eu tô aprendendo ainda, né? Deixando bem claro. O mercado eu já tô começando a evoluir. Eu curti bastante a treina de vender, de alugar. De emprestar carta. Muito bom, velho. Muito bom. Gosto bastante dessas paradas aí. É... Vocês viram aqui, ó. Histórica aqui. Tá bem bonitinho, ó. Muita vitória. Duas derrotas também não. Duas vitórias, duas derrotas. Três vitórias. E aí por diante. Tem aqui eventos também. Vocês podem estar fazendo treininho em eventos, ó. Tá aqui, ó. Mostra o elo. Bronze. Beleza. Tudo certinho. 49 dólares. Tá vendo, ó. Tem 1.302 dólares, galera. Que que é isso? Por enquanto eu não entrei em nenhum torneio ainda até hoje. Por enquanto eu tô só jogando o jogo, né? Tem guildas também. Como eu mostrei lá. Eu curti mais estar jogando pelo navegador. Porque não está safe. E temos aqui também... Perguntas Frequentes. Então, eles estão respondendo aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu lê também. Vai ajudar bastante. E aqui temos... Não podemos deixar de falar também dos... SPS. Que é uma moeda do jogo que vocês vão ganhar. Que é o Airdrop, né? Dia de Airdrop. São 365 dias. Todos os dias vocês vão aqui alegar. Não deixa passar em branco. Todos os dias vocês vão precisar estar coletando aqui. E aqui também, ó. O ponto pra reclamar. Como eu tô investindo, né? Eu tô investindo. Vou coletar aqui. Fiz quatro. E vou ensinar pra vocês. A mesma coisa que vocês alegar aqui também no... Aqui, ó. Nesse lado direito. Que tá o SSP aqui, ó. Tá alegar. Já tá alegado, né? Vocês vêm aqui em instacar. E aqui vocês vão estar fazendo o quê, galera? Deixando a moeda como se deixar achar a moeda pra investimento. E vocês vão estar ganhando. E vai depois pegar ela depois de volta, depois de... Quatro semanas. Saiu. Vou colocar aqui só um exemplo pra vocês verem. Lá, ó. Quatro semanas, 25%. Então, eu acredito que rende 25% em quatro semanas. Então, tudo que eu pego, eu jogo aqui e deixo. Eu não pretendo tirar o dinheiro do jogo no momento. Eu pretendo deixar investir. E crescer no jogo, né? Pra pegar elos mais altos. Como eu mostrei pra vocês aqui, tem novato, bronze, prata, ouro, diamante e campeão. Então, no campeão, no elo máximo, vocês vão abrir temporada 150 baús. Então, é isso aí. Quem sabe onde ela chega lá, né? O vídeo pode ser o começo de tudo. Então, se vocês querem me ajudar a crescer no jogo e trazer novas dicas pra vocês. Baixe o jogo pelo meu link. Compre lá quem for jogar, né? O... A base. Então, essa aqui, galera. Eu já sei que ele vai vir com... Com o quê? Ele vai vir com o mago. Por quê? Tem 27 de mana. Vai ser muito raro, ó. Ele usou o de fogo quando ele veio com... Com pouca mana. Só esse aqui que ele usou um pouquinho com muita mana pra calterar mago. Então, eu acredito que eu vou ter que vir com... Meu deck aqui. E vamos tentar calterar também os magos. Que vai ser esse aqui. Que é muito bom pra calterar mago. E vou começar com essa carta. Tem minha caveirinha. Que é muito boa de ataque. Não tô explicando muito sobre o jogo, galera. Porque tem muita coisa aqui que... Vai ter que ser no passo a passo. Dei a cartinha, velho. Tô usando ela aqui. E... Será que ela tá aqui? É essa aqui mesmo. Faltou um de mana. Então, eu posso estar fazendo o quê? Posso tirar isso aqui e colocar um de dois. Quer ver? É. Eu acho que eu não tô precisando de muita vida. Ele custa um. Então, eu posso colocar um de dois pra fazer o quê? Pra atacar. Então, vai dar 27. Então, eu acredito que ela vai dar muito bom pra nós. Essa carta aqui. Ela... Segunda colocada. Ela vai tirar um de mana do adversário. Então, vai facilitar pra mim atacar mais rápido. Se for... Se for deck de mago. Vai estar me ajudando bastante. Pode ver com deck de fogo, né? Então, eu vou nerfar um de ataque. Ele vai ganhar mais um. Então, vai ficar no empate. O vídeo vai acabar que vai ficar um pouco grande, mas... Em breve, eu vou trazer vídeos menores. Com dicas menores, né? Rápido. Vamos ver. Nossa, velho. Achei que minha carta já ia morrer ali. Tanca. Tanpou. Mano, essa carta não é boa contra... Isso é boa pra maga, essa aqui. Esse tanque, ó. Ela não cura, né? Então, vai ser bem complicado pra mim. Vamos ver. Ah, nós levantamos, né? Vai ter só um tanque lá. Prontinho. Um tanque. Então, jogamos bom e bonito. Perdeu mesmo a carta, né? GG. Ganhei quase três decks, galera. Tô aumentando a minha porcentagem. Eu estou aqui com 924 pontos de... De league. Então, como eu preciso... Pra subir o elo, galera. Eu preciso aumentar o potencial. Que vocês vão jogar cartas ouro. Ou cartas nível 1, nível 2, nível 3. E vai ter nível 5. Eu não sei se tem mais. Eu não reparei. Então, tem essas paradinhas aí também. Então, nesse caso, era pra mim estar no elo... Era pra mim estar no elo ali. É... Bronze 1. Quase indo para silver 4. Que abre 12 baús. No final da temporada. Então, pra vocês verem, né? Eu já tô bem avançado, né? Alugam são as cartinhas básicas que eu gosto. Então, vem aqui, ó. O que eu completei o baú? Vem aqui, death cast. Reclamar. Aí vai aparecer um baúzinho. E aí eu vou estar abrindo ele. E vendo qual a recompensa que eu vou estar ganhando. É... No meu dia. Que vai valer a pena ou não. Então, vamos abrir o baú aqui. Pronto. Abrimos aqui. Ganhamos uma carta, galera. Mas essa carta, ela é muito barata. Mas... Não vou reclamar. É uma carta, né? É... No futuro, ela pode estar subindo aí. Vamos estar dando uma olhada aqui na loja. Mostrar pra vocês o preço dela. Ganhamos aqui 4 seguidas, ó. Muito bom. É... Vamos aqui, ó. Porque você vai em cartas. Aqui em cima. É... Possuído. E tá aqui mais uma carta que nós ganhamos. Eu clico nela. E vou estar vendo que ela está valendo 21 centavos de dólar, galera. Pra aqui. Pra vocês verem. Eu posso estar... Pondo ela pra venda. E vou ver o menor preço que ela está no mercado. Que está sendo 25 centavos de dólar. Pra vender nesse momento. E quanto que é que os pessoal estão alugando ela. Vamos ver. De aluguel. Preço de aluguel. Tá alugando 0,10 deck. Que é equivalente pra... Pra mim alugar ela pra dar um deck, galera. Tem que ser 10 cartas dela pra dar um deck. Então, é muito barato. Eu acho que nem vale a pena eu alugar. Dependendo sim, né. Se eu não estiver utilizando o aluguel. Se eu quiser alguém alugar ela por 10 dias. Eu vou estar ganhando um deck. E vou estar ganhando 10 centavos de deck. Por dia. Então, se você curtiu esse vídeo. Deixa o like. E vou estar trazendo mais dicas pra vocês. No dia a dia. Dicas pra completar a missão. E aí por diante, galera. Falou. Até a próxima. Deixa o likezão. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho